Estamos aqui com o Antônio Canela Faz um convite aí para o pessoal que vai para a festa do burraio Quem quiser participar, me procura Certo, estou aqui no Titão E vai ser do Demoroso, 4 da tarde 50 reais a canega com 4 cervejas Para descer com o paredão e terminar a operária E vai ser uma festa daquela, não é? É, 30 anos de burraio 30 anos de burraio E o pessoal para se inscrever, se inscreve Não, é só ir lá comprar a canega e comprar o kit Para te procurar, para escrever, escreve aonde? Eu estou aqui no Titão Titão, é, Titão E amanhã é a festa do burraio E amanhã estarei filmando a festa de vocês Só pode participar homem, se vestir de mulher Mulher maravilha, né? Só pode homem, né? Mas as mulheres podem acompanhar, olhar Pode a população olhar Então, um abraço A meu amigo Antônio Canella Meu povão, e aqui é Rafael Raio Trazendo tudo de primeira Informação da festa do burraio Estive entrevistando Antônio Canella E aqui, nós estamos no bar do nosso amigo Domingo, é pessoal? E aqui, diretamente da feira da cidade de Chique Chique Só tomando uma cerveja, meu patrão Só tomando uma cerveja E amanhã é a festa deles É a festa deles Os burraio e os carnaval Não acabou, o carnaval só encerra amanhã O carnaval só encerra amanhã Já estive conversando com o organizador Antônio Canella Vocês podem se inscrever nesse endereço que ele falou Viu, pessoal? É a gente mostrando tudo de primeira pra vocês E amanhã eu estarei filmando a festa deles Os burraio, né pessoal? E o pessoal ali, pessoal, vou te mostrar É, vendendo um peixinho assado Vendendo esse peitinho Vendendo coisa, fruta aqui na feira de Chique Chique Além de tudo, tem uma melancia ali A melancia pra você chupar Tirar aquela ressaca Aí você esquitar de ressaca De manhã cedo, chupar aquela melancia É inicial pro calor, né? O calor tá demais aqui na cidade de Chique Chique E a gente faz o possível Para agradar a população de Chique Chique, né? Para agradar a população de Chique Chique Amanhã é festa do burraio Os pessoal tomando uma cervejinha aqui, né? Só fazendo aquecimento Que amanhã o bicho vai pegar, né meu patrão? Manda um alô aí pro pessoal aí Guarulhos, Guainazes Heliocos Estamos aí, pai Amanhã você vai pro burraio Vai estar vestido de paquita, né? E o nosso amigo aqui Como é o nome dele? Zé de Souza Diz que Zé de Souza vai estar vestido de Mulher Maravilha É isso aí Amanhã é a festa dele, não é pessoal? A inscrição tá barata demais Procura nosso amigo Antônio Canela Vocês machões que vai se vestir de Mulher amanhã Amanhã o bicho vai pegar, né? O bicho vai pegar, é paredão E amanhã tem uma ração, viu pessoal? Amanhã tem uma ração Ali no Demorou, viu? O burraio vai sair de lá do Demorou, né? Da pousada Demorou ali Próximo ao Parque Aquático Alô, machões que vai se vestir de Mulher Eu fazendo o convite, né? Meu amigo Antônio Canela Ainda pode se inscrever, viu? Pode se inscrever Só vai participar Aquele tomar cervejinha lá no carro Aqueles que participar do burraio, né? E vocês podem acompanhar Só pode os rapazes, né? Vestidos de Mulher Fantasizados de Mulher E amanhã eu estarei mostrando pra vocês Desde já, agradecer a todos vocês Que estão em São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais Curtindo as minhas publicações Rafael Raio Aqui diretamente, Chique Chique Bahia Estamos aqui no bar do nosso amigo Domingo Aqui eu vou encerrando as minhas publicações É Ei, 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 o que mesmo? Mantioca Vocês gostam de madioca grande, é? Adoro É? Ô menina 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 gulosa, viu? Tá vendo? É aquele dali gosta de madioca grande, viu? E aqui É só alegria Os pessoal Do time do Chique Chique Passando aqui, né? O Chique Chique que foi o campeão É do municipal Um abraço a todos vocês E aqui eu vou encerrando a minha participação Diretamente do bar do nosso amigo Domingo Tchau Domingo, valeu!